Olá pessoal, meu nome é Adriano Regis, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, e nessa breve apresentação, nesse breve vídeo, eu apresentarei os resultados da nossa pesquisa, intitulada Sistemas Embarcados para a Realização de Tomografia por Impedância Elétrica. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Francisco Rafael Moreira da Mota, ambos somos professores do curso de Engenharia Mecatrônica aqui do campus. Essa apresentação vai ser bem breve e ela é bem resumida, vai apresentar de maneira rápida uma introdução sobre o tema, o sistema que nós propusemos e desenvolvemos, os resultados e testes desse sistema e as conclusões que nós obtivemos com eventuais trabalhos futuros. No primeiro momento, falamos então sobre o que é a tomografia. A tomografia é bastante conhecida como a tomografia médica, quando ela é utilizada para medicina, ela é uma técnica, ou um método, em que nós podemos obter imagens internas de objetos que nós não queremos, de maneira intrusiva ou invasiva, abrir esse objeto. Isso é possível porque através de uma fonte de energia, a gente pode fazer com que as ondas de energia dessa fonte atravessem o material e que nós detectemos ela do outro lado. Uma imagem clássica, por exemplo, de raio-x, que é um método conhecido de tomografia, ele tem de um lado a fonte de raio-x, uma radiação ionizante de altíssima frequência, ela atravessa o corpo humano, por exemplo, e quando ela encontra um material denso, como um osso, ela infelizmente é atenuada, ela não atravessa. E quando é um material com baixa densidade, ela acaba atravessando todo o corpo e chega no detector do outro lado, no caso de raio-x, uma chapa, e que permite que no final a gente consiga ver a imagem dos ossos. Apesar de nós termos essas técnicas bem estabelecidas, a gente tem alguns problemas com radiações ionizantes, principalmente por questões de segurança. No entanto, a gente também pode usar a mesma ideia com uma radiação de baixa frequência ou frequências mais baixas no espectro. De fato, a maior parte dessas técnicas são aplicadas na indústria e em outros setores, mas a ideia basicamente é que em frequências menores, que são mais seguras, a gente não vai ter a propriedade local da imagem, porque de fato há um desvio, então, um espalhamento das ondas de energia dentro do material. Isso exige que a gente contorne esse problema através de processamento computacional e sucessivas leituras. Um método bem conhecido, e que foi o que nós utilizamos na nossa pesquisa, é a tomografia por impedância elétrica. Essa é uma técnica que é baseada em um princípio elétrico, que é a impedância, em que a gente vai observar, então, vai recompor a imagem de um objeto através das variações de permissividade e condutividade do material desse objeto. Nessa imagem, a gente vê um experimento clássico de utilização de tomografia por impedância elétrica. A gente pode observar, então, que a gente tem esse tanque escuro aqui, ele tem ali dentro uma solução salina, esse objeto aqui cilíndrico verde, e que através de sucessivas injeções de eletricidade, injeções de corrente elétrica e medições de tensão, a gente consegue, então, recompor a imagem aqui. Então, o que a gente observa nesse computador é, de fato, aqui em vermelho, a observação através da técnica do objeto que está ali. A gente faz a mesma medição, só que sem radiação ionizante. De maneira geral, um sistema de tomografia por impedância elétrica, ou TIA, ele vai ter uma parte de hardware, então, que vai ter uma unidade de controle, aquisição, que vai gerenciar as eventuais medidas, e um software, que é o algoritmo que vai resolver o problema inverso, ou seja, ele vai obter as medições e recompor a imagem. Então, aqui a gente está representando os dois principais grupos de hardware e software. Para a medição, utilizando esse hardware e software, em geral, nós teremos, então, alguns eletrodos, aqui a gente observa uma área circular com vários eletrodos em volta, e a gente vai fazer sucessivas injeções de corrente em um par de eletrodos e a medição da tensão elétrica em outro par. Então, a gente injeta uma corrente elétrica, a medição elétrica, e no final a gente obtém, então, um padrão de impedância elétrica do material. Essa técnica pode ser utilizada em diversas aplicações, mas, principalmente, há uma nova tendência de utilização, que é para microtomografia, ou seja, medição de áreas muito pequenas, para culturas celulares. Então, a gente chama de microimpedância, que seria utilizada, então, para sistemas microbiológicos. O nosso sistema é baseado, então, em um sistema microbiológico, essa figura, não há necessidade agora de fazer uma explicação geral sobre ela, mas a ideia aqui é resumir como foi o nosso sistema proposto, o que nós propusemos no nosso trabalho, para ser construído e testado. Aqui todos os componentes estão tudo hardware, que foi o nosso principal foco, então, tem todo um sistema de multiplexação de eletrodos, medição, ele envia esses dados, então, para uma plataforma de coleta e depois nós recompormos a imagem no computador. Aqui é um desenho, então, em 3D, um rendering da nossa possível abordagem de como montar o nosso hardware. Aqui a gente observa que tem três placas nesse sistema. Uma placa aqui mais embaixo, ela tem, então, a fonte de energia, como ela injeta corrente no sistema, então, tem uma fonte de corrente, ela tem todo o circuito para medição das tensões. A placa intermediária aqui é uma placa de multiplexação, ou seja, ela que, de fato, faz o chaveamento, a troca dos sucessivos eletrodos e essa partezinha menor aqui, azul, é, de fato, o nosso sensor, que tem cerca de dois centímetros de diâmetro. Aqui uma foto mais ampliada do nosso sensor, a gente observa tanto a imagem gerada por computação, um rendering, e aí a gente observa, de fato, aqui os eletrodos, quanto o que a gente, de fato, construiu. Então, aqui a gente observa, então, essa placa e, em cima dela, um cilindro de acrílico, onde a gente, que é a nossa área de interesse, onde nós colocamos objetos e, através da injeção de corrente e medição de tensão em pares de eletrodos aqui, a gente gostaria de reconstruir a imagem, então, é o objeto do nosso experimento. Aqui, os ensaios e testes, então, com o hardware, depois de montado, nós obtivemos, então, os componentes, soldamos, fizemos todos os testes e ensaios e, depois, integramos nesse sistema que faria, então, a intermediação, esse hardware da National faz a intermediação entre o que nós desenvolvemos e o software no computador, que também foi desenvolvido durante a pesquisa. Aqui, os resultados, então, dos nossos testes. A gente observa aqui uma imagem superior de três momentos do nosso sensor. Nesse primeiro momento, a gente observa aqui que tem dois objetos brancos, aqui bem pequenininhos, são pellets de plástico, de polímero aqui dentro, e a imagem reconstruída. Então, de fato, a gente consegue observar o objeto sem bater uma foto do objeto, simplesmente pelo padrão aqui. Então, aqui com três objetos, aqui com quatro objetos. Por fim, nós gostaríamos de colocar aqui, a gente pretende continuar desenvolvendo esse tema, fazendo estudos de novos sensores, novos desempenhos de hardware e integração de tudo isso através de um software novo que estamos desenvolvendo. Aqui do lado temos uma foto do gabinete do nosso produto e, basicamente, essa é a nossa pesquisa que estamos desenvolvendo aqui nas dependências do Instituto Federal.